Para aqueles que estão fazendo esse programa pela primeira vez, é bom lembrar o seguinte, nós não temos nenhum objetivo pedagógico. O que nós temos é o seguinte, nós queremos fazer com que os professores do ensino médio tenham um conhecimento razoável daquilo que vão ensinar, não exatamente aquilo que a gente estuda na faculdade. Eu estudei na faculdade, todos nós estudamos na faculdade do jeito que vocês estudaram também, ou alguns estão até estudando. É que na faculdade a gente aprende um monte de coisa que não se aplica diretamente no ensino. Então a gente sai da faculdade sabendo coisas sobre equações diferenciais, sobre topologia, variável complexa, etc. E a gente chega na aula, vai dar aula sobre progressões aritméticas, geométicas, sobre análise combinatória, trigonometria, e o pessoal não sabe. Então vai se basear em quê? Naquilo que nós nos baseamos quando começamos a dar aula, nos livros didáticos. Acontece que os livros didáticos foram escritos por pessoas que têm o mesmo problema que nós temos. Então os livros didáticos são uma calamidade. curioso é que os livros didáticos do ensino fundamental, segundo eu pude verificar, são de boa qualidade, razoável qualidade, bem razoável. Agora os livros didáticos do ensino médio estão abaixo de qualquer crítica. Realmente são terríveis. Então eu até gostaria que daqui dessas nossas reuniões resultasse alguém que se dispusesse a escrever um grupo de pessoas, uma coleção de livros didáticos. Ah, eu devo dizer o seguinte, que a escolha dos temas abordados no ensino médio é bastante razoável. se ela peca, peca por ausência. Assim, talvez pudesse ter um pouco mais ênfase, talvez não, certamente devia ter um pouco mais de ênfase em questões como probabilidade, principalmente estatística, métodos elementares de estatística, além de uma ênfase maior nos problemas de natureza prática. Quer dizer, existe atualmente uma tendência entre os pedagogos de enfatizar o que eles chamam de conceitualização. Em Portugal eu fui dizer isso, pessoal, está errado, é conceptualização, não é conceitualização, não. Aí, conceitualização significa aplicação da matemática. Mas as aplicações que aparecem aí nos livros são ridículas, não tem nada a ver, são coisas absolutamente irreais. O ideal seria considerar a matemática como sendo um conjunto de modelos abstratos para serem aplicados em situações concretas. E, para isso, a matemática desenvolve uma série de ideias técnicas, teorias, que devem se situar, dentro do ensino, sobre a seguinte forma, que o ensino de matemática deve constar, deve ser uma espécie de tripé, que se baseia em três estruturas fundamentais, três pernas, tripé, três pernas, que são conceituação, conceituação, manipulação e aplicação. Na conceituação, você desenvolve a teoria, no sentido de explicar exatamente o que é que significa, por exemplo, você vai ensinar para uma criança o que é que é somar, adição, o que é que é multiplicar? Uma multiplicação é uma soma de parcelas iguais. Então, precisa saber isso para poder fazer as etapas seguintes. A conceituação vem primeiro. A etapa seguinte é a manipulação. Durante muito tempo, eu diria até séculos, o ensino da matemática era concentrado, basicamente, em manipulação. Quando a pessoa diz, ah, eu não sei matemática porque eu detesto fazer conta. Manipulação é fazer conta. Então, faz parte. É importante saber fazer as contas. Mas você só pode fazer as contas se você tiver certeza de que a conta que você está fazendo é relevante para o problema que você quer resolver. Uma própria criança que resolve um problema de quatro operações, ela tem que saber quando é que soma e quando é que multiplica. Para poder saber quando é que soma e quando é que multiplica, ela tem que ter uma ideia do que é a diferença entre adição e multiplicação. Quando é que subtrai ou quando é que divide? Tem que saber o que é a ideia de que é divisão e subtração. Então, a manipulação é relevante, mas ela se segue a conceituação. E, finalmente, as aplicações. As aplicações não podem ser, por exemplo, você dar uma série de aulas sobre logaritmos e depois os problemas são sobre logaritmos. Então, uma série de aulas sobre seno, cosseno, tangente, secante, cosecante, funções trigonométricas e os problemas todos se referem a funções trigonométricas. Não. O ideal seria que você tivesse problemas nos quais você tem que aplicar funções trigonométricas, mas no enunciado do problema não aparece uma função trigonométrica. em que você usa as funções trigonométricas para determinar a distância, por exemplo, a altura do Corcovado, a distância da Praia do Flamengo à Praia de Caraí, um ponto qualquer na praia. Então, essas coisas que são realmente as coisas que fazem a matemática interessante e útil e necessária. Interessante, útil e necessária. Então, é nesse ponto de vista, sob esse aspecto que a gente vai procurar dirigir essas aulas. Em algumas ocasiões, vocês vão sentir que está uma ênfase demasiada numa certa tendência, por exemplo, uma ênfase demasiada em teoria. Isso vai ficar mais óbvio no começo, porque a gente tem que estabelecer as bases firmemente para poder tratar os assuntos depois. Assim, voltando só um pouquinho mais ao que eu tinha dentro do começo. A escolha dos assuntos que são ensinados na matemática e no ensino médio é bastante razoável. Aliás, é mais ou menos comum que esse programa seja seguido em vários países do mundo, com pequenas variações, tudo a mesma coisa. Música 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 Música